Olá alunos do Itavoana, eu sou a professora Júlia de Matemática, essa é a nossa aula de número 109. Então aqui a gente vai ver um pouquinho sobre o volume dos sólidos geométricos, né? Essa é a quarta parte do nosso estudo sobre sólidos, a primeira e a segunda parte foram sobre blocos retangulares e agora a terceira e quarta parte a gente está vendo um pouquinho sobre cilindros. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho mais com problemas, né? Aplicando aí o que a gente estudou na aula anterior, tá certo? Então nessa aula você vai precisar do seu caderno, caneta, lápis, borracha e da sua régua, ok? Então relembrando rapidamente, a gente descobriu, né? Qual seria o valor do volume do cilindro, né? A fórmula para calcular, para encontrar esse valor. A gente sabe que o valor então do volume do cilindro vai ser a área da base vezes a altura ou, né? Como a gente já sabe que é uma área redonda, né? A área de um círculo, a gente sabe então que o volume vai ser pi r ao quadrado vezes a altura, ok? Onde r, né? É o raio da nossa circunferência ali da base e o a é a nossa altura do nosso cilindro, ok? Então vamos para o exemplo de número 1. Marta está fazendo a reforma da sua casa e decidiu trocar a caixa d'água. Essa nova caixa d'água tem formato cilíndrico. Sabendo que as dimensões da caixa escolhida é de 1,20 metros de diâmetro, 5,40 metros de altura e sabendo que após 12 horas ela estará com metade do seu volume preenchido, qual será a quantidade em litros de água que haverá na caixa neste momento? Então a gente sabe que ainda, além de prosseguir só, é, olha só que interessante, ele colocou aqui na pergunta, dica, 1 metro cúbico é igual a mil litros e use pi igual a 3. Então é isso que a prova vem falando nos últimos exercícios, nos últimos, nas últimas aulas, né? O exercício ele vai geralmente te fornecer as informações que você precisa ou que são as informações que você deve utilizar, tá certo? Então nesse caso aqui a gente está vendo que 1 metro cúbico é igual a mil litros e é para usar pi igual a 3. A resposta desse exercício vai ser uma das alternativas que a gente tem aqui, tá certo? Então vamos iniciar. Como o diâmetro da caixa d'água é 1,5, é 1,5 não, 1,20 metros, a gente sabe que o raio vai ser metade desse valor, ou seja, então o raio vai ser 0,60 metros. A partir do valor do raio, ele me deu o valor da altura, eu vou calcular o valor do volume, então. Ele pediu para eu usar pi igual a 3, então tá aqui, 3 é o pi, 0,6 vai ser o raio da minha circunferência, né? 0,6 ao quadrado vezes 5,4 que é a altura, ok? Volume então vai ser 16,2 vezes 0,36, né? 3 vezes 5,4 é 16,2 e o 0,6 ao quadrado é 0,36, tá certo? Volume então vai ser 5,832 metros, certo? Metros cúbicos, né? Agora a gente tem que transformar esse valor para litros, porque ela estava falando em litros no exercício, né? Não em metros cúbicos. Observem que a gente já tem uma resposta aqui, ó, 5.832, aí a pessoa olha isso daqui e já pensa, ah, vai ser 5.832, respondi, terminei, tá pronto. Calma, gente, vocês têm que resolver com calma. Cheguei nesse valor, tenho que transformar para litros, então vou transformar para litros. Multiplicando por mil, né? No caso, para converter em litros, a gente vai ter volume igual a 5,832 vezes mil, que vai me resultar em 5.832 litros. Mas prestem atenção, antes de você assinar lá qualquer alternativa, mesmo que o valor que você encontrou já esteja lá na alternativa, leia a pergunta novamente. A pergunta fala assim, que esse aqui, no caso, esse valor que a gente calculou é o valor do volume total. Mas a pergunta fala que depois de 12 horas, ela teria metade da caixa cheia e ela quer saber qual é o valor, qual é esse valor depois dessas 12 horas? Quantos litros eu vou ter depois de 12 horas? Então eu preciso descobrir a metade do valor total. Então a resposta não é 5.832. Mesmo que ela esteja lá na alternativa, você precisa calcular o que o problema está pedindo. Ele pediu para saber metade desse valor. Então eu vou dividir esse valor por 2. Eu vou chegar então em 2.916 litros, que aí é a alternativa B. Tá certo? Então a resposta correta é a alternativa B. Viu só como é fácil errar questões de múltipla escolha? Não é porque você tem as respostas ali que vai ficar mais fácil para você resolver. Não, porque muitas vezes as respostas que estão ali são números que você vai encontrar durante a sua conta. Então está fazendo a conta, encontrou um valor, mas você precisa ainda fazer alguma coisa com esse valor. Mas esse valor já apareceu lá na alternativa. Ah, então essa é a resposta mesmo. Não, gente. Não necessariamente. Você precisa ler todo o problema com calma. Tá certo? Número 2. Um caminhão de transporte de combustível possui um reservatório no formato de um cilindro. Ao analisar se o cilindro é do reservatório, constatou-se que o raio do reservatório é igual a 2 metros. Lembrando-se de que em 1 metro cabem 1.000 litros, qual deve ser o valor mínimo da altura desse cilindro para que o caminhão consiga transportar 54.000 litros de combustível? Ele pede para usar π igual a 3. Novamente, nós temos aqui algumas alternativas, que são a resposta do nosso problema. Depois a gente vai descobrir qual delas é a correta. Tá certo? Então, primeira coisa. A gente sabe que o volume do meu cilindro ali vai ter que ser igual a 54.000 litros. E eu sei que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Então eu vou dividir ali por 1.000 e vou chegar, então, que eu vou ter que encontrar um cilindro com volume igual a 54 metros cúbicos. Tá certo? Então eu já sei que V é igual a 54. Ele já me deu isso no problema. Certo? Então na fórmula eu já vou colocar 54 igual a π vezes R ao quadrado vezes a altura. Ele me disse o valor de R. Ele me disse que R é 2 metros. E ele também me falou para usar π igual a 3. Então eu quero descobrir o valor de H, que é a altura. Vou substituir esses valores dentro da minha fórmula, né? Eu vou ficar, então, volume igual a πR ao quadrado vezes H. Eu sei que o volume é 54, sei que π é 3 e ele me disse que o raio é 2. Então, 54 igual a 3, que multiplica 2 ao quadrado vezes H. Eu vou ter, então, 54 igual a 3 vezes 4 vezes H. 54 igual a 12H. Passo 12 dividindo. Vou ficar com H igual a 54 sobre 12. H igual a 4,5. Lembrando, gente, que o H é a altura. Eu posso ter tanto o A quanto o H. Tanto faz, tá? A alternativa correta, então, que tenha 4,5 de altura ali, 4,5 metros, é a alternativa letra B. Ok? Vamos para o exemplo de número 3. Em um tanque em forma cilíndrica, apresenta um raio de 4 metros e a altura de 20 metros. Qual o seu volume? Então vamos considerar π igual a 3,14 e a gente vai ter o quê? Volume igual a πr ao quadrado vezes A. Volume igual a 3,14 vezes 4 ao quadrado vezes 20, né? Raio ao quadrado vezes altura. 3,14 vezes 16 vezes 20. Eu vou ter, então, que o volume aqui vai ser 1.004,8 metros cúbicos, tá certo? Aqui que a gente está trabalhando com o volume, se vocês repararem, as respostas, elas dão números decimais bem feios, assim, por dizer, né? Geralmente, quando a gente trabalha na matemática, a gente acaba tendo respostas bonitas. 4,5, 4,3, 4,25. Observem que aqui a gente tem vários números bem quebrados mesmo e isso é bem normal, tá, gente? Primeiro porque a gente está usando um π igual a 3,14, que vai bagunçar todas as nossas respostas. E, além disso, a gente sempre trabalha com vários números aí decimais também, tá? Então, não tem problema se o número ficou feio, se a resposta foi 2,724321. É um número feio, com certeza, mas é a resposta do teu exercício, tá? Não tem problema nenhum. Número 4. Um reservatório em formato cilíndrico possui 7 metros de altura e raio de base igual a 3 metros. Determine o volume e a capacidade desse reservatório em litros. Então, o volume eu vou calcular em metros cúbicos e a capacidade eu vou calcular em litros. Eu transformo os metros cúbicos em litros para descobrir esses valores, tá certo? Primeiro eu vou considerar, então, π igual a 3,14 para encontrar o meu volume, né? Então, eu vou ter ali volume igual a πr² vezes a, volume igual a 3,14 vezes 3² vezes 7, volume, nesse caso aqui, vai ser, então, 3,14 vezes 9 vezes 7, e aí eu vou ter 197,82 metros cúbicos, tá? Aqui, gente, lembra que a gente viu no estudo de circunferência e círculo, a gente geralmente deixava o π. Aqui, quando a gente está falando de volume, é muito difícil a gente deixar o π, tá? A gente geralmente substitui ele por 3,14 mesmo, tá? Então, eu cheguei com o volume a 197,82 metros cúbicos, mas ele pede para eu calcular a capacidade também, certo? Para calcular a capacidade, né, ele fala ali, como o enunciado da questão, pede a capacidade em litros, precisamos transformar metros cúbicos em litros. Já que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, a gente pode fazer uma regra de 3 simples. Metro cúbico é 1.000 litros. 197,82 metros cúbicos, vão ser quantos litros? Então, eu vou fazer uma multiplicação cruzada, que basicamente vai ser multiplicar o valor que eu tinha de metro cúbico por 1.000, e eu vou chegar, então, que a minha resposta vai ser 197.820 litros que cabem nesse meu cilindro, tá certo? Exemplo de número 5. Um cilindro cujo a área da base é 5 centímetros quadrados e a altura é 9 centímetros, qual é o seu volume? Lembrando novamente, volume é igual à área da base vezes a altura, ou seja, eu vou ter 5 vezes 9 e o meu volume vai ser 45 centímetros cúbicos. Mais simples do que isso, não tem, gente, é muito fácil. Número 6. Supondo que um cilindro tenha volume igual a 9.000 centímetros cúbicos e diâmetro com 30 centímetros, qual é o comprimento? Então, aqui a gente tem um probleminha com várias informações, mas precisamos ficar atentos a todas essas informações. Olha só. Primeiro, considerando π igual a 3,14 e que o diâmetro é o dobro da medida do raio, a gente vai ter, então, que, na verdade, o nosso diâmetro, né, duas vezes o raio, o raio vai ser 30 divididos por 2, que é 15, tá, gente? Então, cuidado, ok? Eu sei que o raio aqui vai ser 15 e não 30, ok? Então, cuidado com as informações que o problema te dá. O raio é 15, que é o que eu vou utilizar na fórmula para calcular, tá certo? Então, o volume vai ser o quê? πr² vezes a altura. Ele me disse que o volume é 9.000, falou que o π é 3,14 e que o meu raio era, o diâmetro era 30, eu encontrei raio igual a 15, então, é o 15 que eu vou utilizar aqui. 9.000 igual a 3,14 vezes 15² vezes a altura. Aqui eu tenho 15² igual a 225, multiplico 225 por 3,14, vou ter 706,5, isso vezes o h, passo esse valor dividindo, vou ficar com 9.000 divididos por 706,5, a altura, então, vai ser 12,74 centímetros, certo? Gente, é muito simples aplicar todos esses conteúdos de volume, tanto do cilindro quanto dos blocos retangulares, mas vocês precisam fazer com calma e atenção. Lembrem ali o exemplo de número 1, que a resposta que tinha nas alternativas não era a correta, mas ela aparecia no meio da sua conta. Então, cuidado, façam com calma, antes de assinalar qualquer resposta, leiam a pergunta novamente, para ver se é exatamente aquele número que você encontrou, se ele é mesmo a resposta que você estava procurando, né? Então, façam com calma, com atenção, não esqueçam de fazer os exercícios, porque é nesse momento que vocês aplicam todo esse conhecimento que a gente está vendo aqui nessas aulas, né? Vocês têm muito material disponível para consulta, caso vocês precisem, né? E ainda tenham alguma dúvida. Eu vejo vocês, então, na nossa próxima aula. Tchau! 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 Tchau!